eu vou falar pra você assim, abertamente a primeira vez que eu tô abrindo o coração pro torcedor Santista que nos acompanha e pra vocês que acompanham o Santos e sabem o tanto que eu gosto do clube, eu saí até de Santos porque eu não quero ser injusto isso tu contou pra mim numa padaria eu não quero, porque assim, o que eu não vou perder nunca na minha vida nunca vou perder, é a minha gratidão e a minha afinidade com o torcedor do Santos isso eu vou preservar o resto da minha vida né e eu tô falando isso com o que aconteceu, não tô falando o momento de agora eu torço pra que tudo dê certo quem tá agora tem que resolver os problemas que estão agora, isso que eu tô contando foram os problemas que aconteceram lá atrás eu acho que foi um prejuízo do Santos eu ter saído lá atrás, porque agora eu poderia estar ter ajudado muito no processo e que nesse momento poderia estar um pouco melhor estruturalmente, a base poderia ter a estrutura que eu tô falando né, porque essa era a minha intenção porque hoje se você for buscar na fase mundial dos clubes eles estão melhorando as estruturas as estruturas físicas de campo o Palmeiras aí não, então esse é o Palmeiras é o que eu tô hoje Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense né você não tem como ser diferente então essa era a minha visão a minha visão em quatro anos o clube tinha que estar diferente do que nós deixamos em 2002 o que mudou o Santos de 2002 pra 2023 estrutura nada não, regrediu o CT o CT foi feito com o dinheiro do nosso time que foi vendido Marcelo Teixeira o Vanderlei que foram os caras que botaram a mão na massa pra fazer o Savila tá igual nele teve uma melhoria o Meninos da Vila tá pior a parte estrutural o Menino da Vila piorou é então é é esse prejuízo que eu tô falando dentro do campo cada um tem os seus conceitos cada um tem a sua ideia tem gente boa tem gente que não é tão boa mas mas eu tô falando da minha questão esse era o meu trabalho essa era a minha missão né se falam muita coisa se colocaram muita coisa e muita coisa e não é verdade a verdade é essa que eu tô te falando eu queria construir uma carreira uma estrutura estrutura de base juntamente integrada com o profissional e consequentemente depois de 5, 6 anos lógico que o meu objetivo era assumir o Santos depois de 5, 6 anos mas era uma construção não era naquele momento que aconteceu que acabei me prejudicando mas o meu trabalho era essa entrega era isso que eu sonhava pro Santos entendeu